Fala galerinha do canal, como é que vocês estão aí meus amigos? Tudo na paz? Comigo tá só ouro, só filé do bode. Tamo aqui galerinha, aqui ó. Hoje é domingão, né? Vou... São 11 horas da manhã, vou levar a dona Maria pra gente almoçar fora ali, comer um peixinho. E tô olhando pras cadeiras aqui atrás, a gente vai começar hoje, mexer nelas, viu galera? Vamos mexer nelas hoje e vamos mexer no bruto ali em semana. Mas como as cadeiras aqui o problema é mais simples, elas tão mole, vou ter que... É... Dar uma apertadinha nelas ali, põe umas travinhas, então não vai fazer hoje que é mais sossegado. E aí galera, eu vou falar hoje pra vocês sobre aquele vídeo. Que eu falei pra vocês que eu ia fazer durante a semana e não deu tempo pra fazer. E aí galerinha, assim, eu sou um camarada que eu sou muito observador, sou antenado, tô de olho no que tá se acontecendo no mundo. Né? Já vi falar de guerra lá na Guiana Francesa, na Venezuela, tô... Já tô de olho. E vou vendo essas coisas aí. Galerinha, e eu fico pensando como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro hoje não é fácil. Nunca foi fácil ganhar dinheiro. Tô de dizer seu trabalho. Seu desempenho. Sua vontade de vencer. E aí galerinha, eu tava... Opa! É o cigarrinho. E aí galerinha, eu tava aqui em casa aqui esses dias, né? Atrás aí, tava aqui arrumando a loja, dando uma organizada pra caber mais coisa aqui, né? Mais peças, espaço. E passou um amigo meu. Eu olhei dentro do caminhãozinho dele, né? Uma montana. E tava um monte de tamborzinho. E aí ele falou, Flávio, eu tô... Vou jogar isso ali fora agora. Eu falei, rapaz, isso aí é ouro, velho. Não, eu vou jogar fora. Falei, não, não joga não. Se você for jogar, dá pra mim. E ele foi e me deu, ó. Tá vendo aqui, galerinha? Cadê? Lembra aquela história que eu sempre falo? Do limão fazer uma limonada. Eu vou virar o celular aqui e vou mostrar pra vocês aqui. Olha, galerinha. Ele me deu sete tamborzinhos desses. Aí, eles tinham uma válvulazinha aqui. Eu fui, quebrei a válvula. Quebrei essa válvula. Joguei água dentro deles. Lavei. Bem lavado, né? Pra tirar esse... Algum enzimazinho de gás que tinha ficado. Depois de bem lavadinho, peguei a lixadeirinha aí, ó. Abri ele no meio, ó. Cortei. Aí, galera. Você tem um pouquinho de habilidade com solda, né? Isso aqui é pra quem tem uma maquininha de solda sabe fazer. Né? Ou... Quem é soldador, né? Que queira fazer um pra casa. Falei, vou fazer umas churrasqueirinhas báfras. Aí, vamos por aqui, galera. Depois de aberto aqui, ó. Duas dobradicinhas. Com parafusinho. Aqueles parafusinho que eu uso aqui, ó. O... O... Parafuso... Agulha. Aqui. Show de bola. Aqui, ó. Só eu dei aqui essa pecinha aqui. Pra na hora que eu abrir ela aqui, ó. Ela não cair pra trás. Ela fica parada ali. E aqui, ó. Comprei essa grelha aqui, ó. Fui no ferro velho e comprei. Eles vendem ali. Nova, né? Comprei um metro. Cortei. Fiz as grelhinhas. Falta da acabamento. Tirar... Tirar o... Passar uma lixadeirinha aqui. Aí, soldei esses fezinhos aqui, ó. Esses ferrinhos. Aqui em cima, aqui, ó. Fizemos um furinho. Cortamos um pedacinho de cano que tinha jogado ali também, ó. Soldamos. Que é pra ser o... Pra sair a fumaça. Um puxadorzinho, ó. Então, essa aqui falta lixar. Dá acabamento e pintar. Né? Pinto com spray mesmo. De alta temperatura. E aí, galerinha? Tá aí, ó. Que bela dar uma churrasqueirinha pra uma casa pequena. Poucas pessoas, ó. Você tanto pode abrir ela, ó. Você fazer um churrasquinho com ela aberta. Aí, se você quiser também botar uma costela aqui e passar no bafo, vai gastar pouquinho carvão. É econômica. Fechou. Tem a fumacinha. E aqui eu vou mostrar uma prontinha já pra vocês, ó. Essa daqui já tá prontinha. Olha aí, ó. Olha que coisa show de bola. Ah, sim, galera. Aqui também coloquei esses pezinhos aqui, ó. Tá? Coloquei esses pezinhos. Se a pessoa quiser usar em cima da pia, em cima da mesa, dá pra usar. Se ela não quiser, esses pezinhos aqui, eles são furados. É cano. A pessoa pode estar botando um... Pegar uma barrinha de ferro, né? Ferro de construção, enfiar aqui e fazer os pezinhos. Dá também. E aqui já tá pintado. Esse aqui eu já dei acabamento nela. Tá toda zeradinha. Tá? Pintadinha. Peguei, ó. Cabinho de vassoura. Cortei, ó. Pra não queimar na mão. Pra levantar. Aí se a pessoa tiver assando lá na sala e quer levar pra cozinha, tem uns pegadorzinhos aqui, ó. Pra transportar ela, tá suja se ela pegou chuva ali, galera. Tá vendo? Eu deixei pra testar essa tinta, né? Muito boa. Tinta... É um spray de alta temperatura, né? Acho que ele resiste até 800 graus. E aí um spray... Eu fiz uns cálculos ali. Dá pra fazer umas quatro. Custa 25 reais. E... De repente você tiver aí... Esses tamborzinhos. Pode tá aí no soldador ali. Quer fazer uma churrasqueirinha dessa pra você também. Né? Olha que bonitinho. Ó. Isso aqui que eu falei, ó. É pra na hora que virar... Essa parte aqui encostar aqui, ó. Pra ela não tombar. Se você tiver um tamborzinho desse aí e quer fazer uma churrasqueirinha, vai lá no soldadorzinho ali, ó. Corta primeiro. Faz igual eu falei. Lava ele. Olha o furinho aqui. Aqui, ó. Onde tinha o... O resistozinho. Eu quebrei ele. Que ele não é de rosquear, não. Ele é soldado. Aí quebrei ele. Joguei água. Lavei bem. Aí abri ela. Aí você pode tá abrindo e levar ali no soldador, ó. Pra ele fazer essas soldinhas pra você. Olha que churrasqueirinha, galera. Você vai fazer pra você curtir o final de ano. Tá? E se você, de repente, quer fazer pra vender, no Cerro Velho também, você acha esses tamborzinhos pra vender, viu? Eu fiz sete, ó. Tem mais duas ali. Tem mais duas lá embaixo. Lá atrás tem mais uma. E vamos vender aí, né, galera? Se der tempo de eu abrir a loja esse ano. Se não der, também vai ficar guardada pro ano que vem. Uma eu vou pegar pra mim usar aqui em casa. Uma eu vou levar pra Chacra. Vai ficar cinco aqui na loja. Né? Pra mim, é utilizar ela aí. Fazer carne pra poucas pessoas. Fazer um churrasquinho pra seis pessoas, cinco pessoas. Dá tranquilo. E o consumo de carvão é bem pouco. Quer fazer uma costela no bafo? Dá pra fazer também. Eu estive pesquisando aqui no comércio, aqui perto de casa, aqui, galera. Eu não sei na região de vocês. Os caras vendem a cento e vinte, cento e quarenta reais a churrasqueirinha dessa. Eu nem coloquei preço ainda, quanto eu vou vender, porque nem terminei ainda. Mas, vamos calcular aí. E vamos ver quanto eu vou conseguir vender elas. De qualquer forma, vai ser um lucrinho que vai entrar mais aí. Olha aqui, churrasqueirinha, show de bola. E aí, você pode até fazer um kitzinho, né? Uma tábua. Vamos com a churrasqueirinha, fazer o pacote e tá vendendo aí pros clientes. Então, galerinha, é isso aí. É o que eu sempre falo. Do limãozinho, vamos fazer uma limonada. Eu não sei porque que esses óculos meus, galera, sempre fica torto aqui, quando eu coloco no rosto. Do limão, a gente vai fazendo uma limonada. Quem trabalha na rua, igual o Judão, entre outros aí, ó. Interessante, viu, Judão? Vê se você encontra esse tamborzinho aí, ó, na sua região. Você sabe mexer com solda, o cabo é desenrolado. Dá pra ganhar um dinheiro. Pra ganhar um dinheirinho a mais aí. Tá? O custo aqui, ó, foi zero. Porque eu tinha todas as pecinhas que eu tinha. O cano. Então, eu não paguei nada. Só o spray. Então, se eu vender uma churrasqueirinha dessa por 100 conto, tá no lucro. Né? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui, domingão. Vou comer um peixinho ali agora. O cabelo tá querendo subir. Comer um peixinho ali. E daqui a pouco, nós vamos fazer as travas dessas cadeiras ali. Vamos tá mostrando pra ela. Olha o verdureiro toda semana passando na rua. Ó lá. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui por dentro, ó. Eu vou colocar umas travas aqui pra deixar ela resistente. Foi isso que a cliente pediu. Tá bom, meus amigos? Então, aquele abração aí. Um bom domingo. Cheio de paz, alegria, felicidade. E vamos lutar pra ganhar aquele dinheirinho nesse final de ano. Aquele abração, fiquem com Deus e foi!